Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa. Música Boa noite, você confere agora as principais notícias dessa segunda-feira. A Secretaria de Saúde de TAPES inaugurou na manhã de hoje o Ambulatório de Lesões de Pele junto ao Posto de Saúde do Centro, na rua João Ataliba Wolf. A secretária, a doutora Suênide Simão e as enfermeiras responsáveis pela unidade falaram sobre o novo atendimento. E eu fiquei extremamente orgulhosa do trabalho dessas gurias que não tiveram apoio financeiro. Aí disse, vamos montar um ambulatório especial agora para atender esses mesmos pacientes que a gente sempre atendeu aqui, a gente atender num ambulatório só para eles com todos os cuidados que a gente deve ter. E nós temos também um colaborador, que é o doutor Francisco, que quando há necessidade de fazer depredamentos maiores, o doutor Francisco faz a nível hospitalar. São lesões mais complexas, lesões crônicas de longa data que vão ser encaminhadas tanto das estratégias quanto do hospital para cá. Vai ser avaliado pelas enfermeiras as estratégias, aí a partir da avaliação delas, elas vão fazer o encaminhamento então para o ambulatório. E o Grêmio Esportivo Juvenil, infelizmente, perdeu o título da categoria Sub-15 na Liga Centro-Sul de Futebol. O Grêmio Esportivo Juvenil ficou próximo do título da Liga Centro-Sul de Futebol. Mas o jogo, que foi decidido nos pênaltis, acabou dando a vitória para a equipe do Bom Sucesso por 5 a 4. No tempo normal, o jogo terminou em 1 a 1. Esse foi o jogo de encerramento das finais da Liga, ocorrido no estádio Capitão Matos, no domingo 4 de dezembro. O Pelotas, que disputava três das finais de quatro categorias, venceu apenas uma. A final da categoria Sub-17 também acabou nos pênaltis, com vitória do Pelotas, por 5 a 4 contra o Guaíba. Já o Bom Sucesso levou o título na Sub-15 e na Sub-13, com vitória de 1 a 0 sobre o Pelotas. O Juventus levou também o título na categoria Sub-11, vencendo o Pelotas por 1 a 0. E a Conecte Sul, empresa parceira da Lagoa TV, esteve no fim da tarde de hoje, aqui na Praça Rui Barbosa, fazendo a manutenção do canteiro adotado pela empresa. Assim como outras empresas, a Conecte Sul é responsável por um dos canteiros da praça e os colaboradores da equipe dedicaram o fim do expediente para colaborar com o embelezamento da principal praça da cidade. Confira agora a previsão do tempo para essa terça-feira na região sul do país. O ar fica seco na região sul do Brasil nesta terça-feira. Faz bastante sol em todos os estados e não há expectativa de chuva. Durante a tarde as temperaturas sobem e faz calor. Só deve chover de forma bem isolada no oeste do Paraná. O mar fica agitado da costa do Rio Grande do Sul ao do Paraná. A mínima prevista para Porto Alegre é de 15 graus e 13 graus em Curitiba. Máxima de 29 graus em Florianópolis. Você confere essas e muitas outras notícias no site da Lagoa TV pelo endereço www.lagoatv.com Não deixe também de nos acompanhar nas redes sociais facebook.com barra Lagoa dos Patos TV e no Twitter arroba Lagoa dos Patos FM. Você também pode acompanhar e receber as nossas notícias através do WhatsApp enviando mensagem para o número 999-3037-34. Não perca amanhã aqui na Lagoa TV as principais notícias do dia. Tenham todos uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho